Grávida, grávida, você vai ficar grávida. Mentira. Só quem quiser, né? Quem quiser ficar grávida, comenta a hashtag gravidinha. Quem não quiser, comenta a hashtag não, pra fugir da gravidez. E já deixa o like, sabe? Comentário e like ajuda muito o vídeo, gente. Por favor, likezinho, qualquer comentário. Hashtag não, hashtag gravidinha, que já ajuda muito. Porque o vídeo de hoje tem tudo a ver com isso, tá? Esse início já maravilhoso. Que é barraco de grávida na festa da VTube. Barraco musical na festa da VTube. Teve todo tipo de barraco na festa da VTube, né? No caso, na festa da filha da VTube. Que já começou a ser barraco meses atrás, quando foi anunciada. A gente vai falar sobre tudo aqui. Sobre o lance que estão falando que tem golpe envolvido. Gente, tem tanta coisa nessa festa, que vocês precisam sentar aqui junto. Pra gente poder definir o que é real e o que não é. O fato é que essa festa foi tudo, né? Foi barraco, foi gente falando que era possibilidade de golpe. Foi gente, foi tudo, inclusive a festa infantil. Teve de tudo um pouco. E a pergunta que eu quero fazer pra vocês é a seguinte. Vocês já se perguntaram o que acontece quando adultos numa festa infantil se portam como as crianças? Vocês conseguem imaginar o que acontece? Às vezes dá uns problemas aí. Então, segurem os chapéus de festa infantil na cabecinha de vocês. Aqui eu segurando o meu PNG. Que o editor vai colocar maravilhoso aqui. Segurem os chapéus de vocês. Porque hoje nós vamos desbravar a terrível e hilariante. Briga de adultos na festa da Lua, filha da VTube. Porque se tem fama e seguidores envolvidos, meus amores, o barraco é garantido, tá? Isso é fato. Porque estamos em Weave. Eu vou expor ela, o quadro onde trago treitas e casos reais de youtubers gringos. E hoje é o caso aí pra gente desbravar a festa da VTube. O que aconteceu? Obviamente já deixou seu like, né? Já comentou, então a gente já pode começar. Eu acho que VTube dispensa apresentações, né? Ela tá aparecendo aí na tela, mas é uma influenciadora que ficou muito grande aqui na plataforma do YouTube mesmo. E ela cresceu, fez muita fama desde muito novinha, tá? Ela produz conteúdo desde que ela era adolescente, ela cresceu na frente aí da audiência. E ela começou a bombar na internet, tem milhares de seguidores, tanto que hoje em dia no Instagram ela tem aí, tipo, quase... Vai chegar em 30 milhões de seguidores daqui a pouco, é muito seguidor. E ela também ganhou bastante visibilidade participando do Big Brother Brasil. Inclusive na edição dela, muita gente começou a seguir ela por causa do carisma, por causa, né, da desenvoltura dela. E também ela foi bem criticada, porque muita gente falou que ela jogou sujo, que ela puxava o saco ali das pessoas, enfim. Teve críticas e elogios, mas VTube fez seu nome e começou a crescer muito. Depois do BBB, VTube começou a se relacionar com o Eliezer, que é um BBB de uma outra edição, um participante de outra edição. E aí eles começaram a ficar juntos, até que, né, começaram a morar juntos, tiveram uma filha e agora estão aí vivendo esse mundo de família, né? Que a gente sabe que tem nichos aqui na internet. E o nicho que eles estão agora é esse nicho mais família, mais maternidade. Então eles produzem bastante conteúdo disso. Inclusive a VTube e o Eliezer, eles têm produtos aí infantis, eles vendem também alguns produtos. Enfim, empreendedores familiares. Esse é o nicho aí que a VTube entrou. Hoje em dia ela é muito conhecida no Instagram e principalmente também no TikTok. Então ela é bem bombada aí com números extremamente gigantescos. E a fama deles foi seguindo aí. Mas agora vamos falar do barraco de hoje, do babado de agora, que é o quê? O barraco da festa da VTube. A gente sabe, gente, que esse nicho de família, de maternidade, é um nicho que dá muito dinheiro na internet, tá? E se você não sabe, eu estou aqui já apresentando fatos, porque é real, tá? Quem trabalha com internet sabe que é um meio muito lucrativo. Tanto que às vezes, assim, em vários casos de internet, a gente fica falando assim, caramba, a galera vai começar a monetizar agora por isso de maternidade, quando alguém fica grávida ou quando alguém vira pai. Porque é um rolê que dá bastante... Mexe bastante aí no mercado. Primeiro porque não é um risco pra marca que patrocina, porque normalmente famílias são mais ali, né, calmas, mais controladas. Então, pra não ter nenhum grande escândalo, pra publicidade é melhor você patrocinar famílias e pessoas ali com aquela vida mais margarina. E também que esse conteúdo familiar você consegue trabalhar com o quê? Com um monte de coisa, com eletrodoméstico, com coisa de criança, com fralda, com... Enfim, dá pra fazer de tanta coisa. Então é um negócio que é realmente lucrativo. Agora vamos lá focar um pouco mais nessa treta especificamente. Desde que a VTube e o Eliezer, eles anunciaram que eles iam fazer uma festa pra filha deles, a galera já ficou meio assim porque eles já tinham comentado que queriam fazer um negócio assim em megalomania, com uma festa gigantesca, e pá, e luzes, e show, e três dias de festa. Eles já tinham anunciado que eles queriam fazer uma coisa muito grande. Muitos seguidores lá atrás já tinham falado, ai, será que precisa? Eles falaram, cara, a gente quer fazer. É a nossa filha, a gente faz o que a gente quiser. E de fato, cada um faz o que quer, né? A família deles é deles que tem que escolher o que é a melhor festa pra eles. Mas o que começou a chocar as pessoas foi quando eles começaram a falar sobre o evento e as pessoas começaram a buscar ali algumas informações, outras entrevistas que eles davam também, a galera começou a juntar, e começaram a perceber ali que o gasto, parecia que tem um gasto ali de mais de 4 milhões no evento. Aparentemente, pelas contas aí das pessoas, o evento custou aí, talvez, mais de 4 milhões de reais. Isso porque eles fecharam basicamente um hotel ali, ou parte do hotel, mas só pra vocês terem uma ideia, as diárias desse hotel, elas variam de 1.700 reais a 5 mil reais por noite. A gente precisa ressaltar aqui que tiveram 100 quartos reservados, já que alguns convidados iam passar um fim de semana e outros iam chegar só em um dos dias do evento. Então, você vai somando aí que já dá um gasto bem grande. Além disso, eles também gastaram, obviamente, com a produção do lugar, né? Tipo, com aquelas coisas de evento mesmo, né? Deixar o lugar bonito, decoração, balão. Só de balão aqui, ó, eles chegaram a gastar... 600 mil reais com balão. Gente, tá aí um gasto que, assim, eu realmente não teria, tá? Não sei vocês, coloca aí nos comentários, mas 600 mil reais de balão, eu fico com dó de gastar... Eu adoro comer, tá, gente? Mas às vezes eu fico com dó de gastar comida, que eu pensar, tô gastando esse dinheiro aqui, daqui a pouco eu vou cagar esse negócio. Eu tenho isso, sabe? Mas aí eu não sei se é uma coisa mais minha, mais miserável mesmo. Talvez seja. Mas 600 mil reais com balão, eu acho um negócio, assim, completamente descabido. Na minha realidade. E os convites também foram caros, porque eles foram entregues aí a mais ou menos 80 crianças, sendo uma média aí de 2 mil reais cada convite. O convite era uma caixa, tem até foto aí, vídeo. O convite era bem chique. O convite já era carinho. Tu já olhava o convite e pensava, fecha de criança multimilionária. O convite já dizia isso. Ou seja, eles devem ter desembolsado aí 160 mil reais com esse rolê aí também do convite. Agora, a gente também tem que falar um pouco sobre as atrações, porque não só decoração, balão, o lugar do hotel, não. Eles também tiveram atrações musicais muito conceituadas, tá, galera? Porque eu vou ler aqui, imagina o preço. No evento teve shows de Larissa Manoela, Turma do Lucas Neto, Bolo Fofos, Galinha Pintadinha, Mundo Bita e Manu Batidão. Gente, eu li os nomes aqui, eu que tenho sobrinho, eu sei que Bolo Fofos, Galinha Pintadinha, Turma do Lucas, são coisas que toda criança adora. Então, assim, imagina o preço disso, que são clássicos infantis, entendeu? É uma facada, com certeza. E tava lá, tudo isso aí, incluído nos preços dos shows ali, que eles contrataram. E vale lembrar que cada atração dessa cobre um cachê diferente, então vamos somar aí os cachês, mais o hotel, mais os convites, mais 600 mil balões, mas tudo, já vê que fica um preço elevadíssimo. O fato é que o evento estava sendo falado. Mal falado ou bem falado, a gente sabe que na internet o que importa é ser falado. Então tinha uma galera falando, nossa, pra que isso? Uma criança de um ano, não vai nem lembrar de tudo o que tá acontecendo. Eu acho que quando se faz festa pra uma criança tão pequena, é muito mais pra uma memória afetiva dos pais, dos familiares do que de fato pra criança, porque a criança não vai lembrar disso, tá? Depois ela vai ver o álbum e falar, hum, que lindo que foi. Mas ela não vai ter memória disso, né? Impossível, né? Mas, beleza, eles quiseram fazer, até porque realmente é uma memória familiar, é a primeira festa da primeira filha deles, então isso tem um significado também, obviamente. Mas assim, eu, Jean, eu acho muito caro? Acho. Eu acho meio desnecessário fazer uma festa tão megalomaníaca assim? Sim, eu acho. Mas aí, né, meus amores, eu tô falando minha opinião pra vocês, porque a filha é minha, não, o dinheiro é meu, também não, então cada um faz com o seu dinheiro e com a sua vida, o que bem entender. Só estou falando que eu não gastaria isso, porque eu acho muito dinheiro. Mas aí, começaram a sair em alguns veículos de notícia que parece que eles exageraram, e uma galera no Twitter tava falando também, nossa, desnecessário, constantação, nossa, o povo exagera também na hora de fazer festa, quer aparecer, começaram a acusar eles de tudo quanto é coisa ali, com matérias como essa aqui. Exagero? Festa milionária para filha de VTube e Eliezer divide opiniões. Tinha uma galera falando, cara, eles têm dinheiro, eles gastam, e tipo, ah, pra quê? A maioria dos seguidores não tem condição de ficar assistindo isso, mas aí, o pessoal vai deixar de fazer, mas ela tem de ir, enfim, ficaram essas discussões aí acontecendo. Mas o fato é que a própria VTube, depois de um tempo, também chegou a comentar ali que achava que tinha se perdido um pouco no rolê da festa, que tinha se arrependido ali no negócio do balão. Gente, 600 mil balões, é que assim, dava pra fazer aniversário pra umas mil crianças, se dividir as festas, sabe? É muito balão, 600 mil balões, imagina a quantidade de lixo que esse aniversário também não vai fazer, mas deve, são o povo com dinheiro, né? Vai reciclar, obviamente, né? Estamos sendo aqui positivos, mas quanto balão, se bem que o balão deve ser até biodegradável, né? Porque o povo com dinheiro bota balão que, né, é sustentável, né? Eu espero, né, gente? Pelo amor de Deus. Já tá com dinheiro, por favor, não bota o balão bom. Enfim, como eu falei pra vocês, acho super normal querer celebrar a vida de uma criança, acho que é isso, entendeu? Tem que viver o negócio. Mas eu sempre acho que é legal a gente encontrar um equilíbrio, eu acho que tudo na vida é equilíbrio, sabe? Ah, como um negócio que faz mal pra saúde, daí come uma frutinha, sabe? Ah, não vou gastar tanto dinheiro aqui, vou economizar pra casa, sabe? Sei lá, eu acho que tudo na vida é um equilíbrio. Eu acho que a gente pode proporcionar uma experiência memorável pros nossos parentes ou pra gente mesmo numa festa, mas eu acho que também não precisa ir muito pro lado da ostentação, porque eu, isso é uma crítica minha, eu tenho uma visão de mundo de que a internet virou um negócio meio ostentação demais. Ah, tá todo mundo ostentando muito, hoje em dia a gente chega no Instagram, todo mundo tem mansão, todo mundo tem carro importado, todo mundo tem 30 mil bolsas de luxo, eu acho que pra mim o problema não é a pessoa ter, o problema é essa questão de mostrar tudo, o tempo todo, toda hora, ai, mas é figura pública, mas aí precisa abrir tanta informação assim? Eu não acho necessário, porque eu acho que além de abrir um olho gordo em cima das coisas, eu acho também que é um negócio que faz outras pessoas se sentirem mal, sabe? Eu acho que você fica gerando um desconforto nas pessoas, porque a gente sabe que a maioria da galera da população brasileira tá aí pegando um ônibus, trem lotado, eu acho um pouquinho deselegante, mas isso aí é só a minha opinião, tá gente? Mas quero também ouvir a de vocês aí nos comentários, que eu acho que a internet tá indo pra esse lado e faz a gente assistir e falar assim, gente, tá todo mundo tão pra frente que eu acho que eu tô pra trás, sabe? Você começa a achar que você tá numa correria, sabe? Enfim, uma loucura. Aí vamos nós trabalhando com os nossos psicólogos também, entendeu? Mas é isso. O fato é que a ViTube entende, sim, os privilégios que ela tem, tanto é que ela chegou também a falar sobre isso, ela falou o seguinte, a gente abre aspas, não gosto de falar quanto a gente investiu, mas aí, né, foi dando detalhes do lugar, o povo vai descobrindo, né? Acho que isso é muito pessoal, mas foi um gasto alto, foi caro sim. Eu entendo que nós gastamos tudo isso numa festa, porque hoje nós temos muitos privilégios. Pois bem, que bom, isso aqui também é importante a gente frisar mais pra frente também esse lance de temos muitos privilégios, tá? Que vocês vão sacar isso aqui, risco isso aqui, nós temos muitos privilégios, a gente poder falar sobre isso lá na frente, risca não, sublinha, vamos lá. Bom, beleza, festa gigante, muitos convidados, três dias de evento, todo mundo falando sobre um monte de influenciador convidado, outra coisa que me irrita também, porque influenciador adora ir pra eventos outros pra ficar falando mal, falar mal da comida, falar mal de não sei o que, hoje em dia eu não faço evento pra influenciador não. Se eu for fazer festa vai ser pra minha família, pessoas anônimas, entendeu? Porque sem fim, influenciador nos eventos, o povo fala, ai, vai ter comida, não sei o que, é um chato. Ah, eu falo louco, vai pra festa dos outros pra ficar reclamando, não é eu, hein? Mas enfim, festa boa de famosa, festa com o que vocês completam? Com barraco, porque a gente adora. E a gente sabe que com essa festa não seria diferente, ainda mais porque tinha muita gente envolvida, muito influenciador, e isso é o suco do entretenimento da internet, é o suco do barraco. Tudo muito bom, tudo muito bem, indo no evento ali, até que chega o momento do último show, que seria o show da Manu Batidão. E simplesmente o show não começou na hora que deveria começar, por quê? Manu Batidão atrasou. Jean atrasou o quê? Cinco minutos? Dez minutos? Não, Manu Batidão atrasou duas horas e meia. A própria noiva. Um super atraso, atrasou horrores, e aí todo mundo que tava no evento, as pessoas que estavam esperando o show começaram a comentar, a fazer stories, o que foi fomentando essa história. Será que tem algum barraco? Será que tem algum ruim? O povo começou a falar porque na internet se fala sobre tudo, né? E assim, gente, o povo fazendo stories, comentando, é óbvio que a treta ia acender e começou a ir em páginas de fofoca, um monte de páginas falando sobre isso, o que será que teria acontecido, e até alguns influenciadores que estavam lá fizeram alguns stories falando sobre a presença da Manu Batidão no evento, porque de fato ela chegou atrasada, mas ela chegou. Mas ela chegou e foi embora. E o Álvaro chegou a fazer um stories aí desse momento falando sobre isso. Tá um por cento, peraí. A gente tem uma história aqui, né? Não é eu aqui, a campada, pra ver a Manu Batidão, ela foi embora. A torre é meu, eu só de invento. Então vamos lá, as informações que a galera tinha até o momento, que a Manu Batidão tinha atrasado duas horas e meia, chegou no evento, mas que do mesmo jeito que ela chegou, ela foi embora só que aí com aquele burburinho todo, tudo acontecendo, a Manu chegou a postar um stories com um textinho onde ela explicava mais ou menos o que tinha acontecido, ela postou o seguinte, estou muito triste com tudo isso que aconteceu, sou muito fã da família e eu vim cantar com o maior amor do mundo porque amo o que faço e também porque sou mãe, mas estou exausta e ainda tenho trabalho hoje. Eu estou voltando pro Mato Grosso amanhã, eu vim aqui falar com vocês e vou explicar tudo o que aconteceu. Peço desculpas a todos por não ter conseguido me apresentar no aniversário dessa criança linda. Desejo toda a felicidade do mundo. Deus me conhece e sabe que eu jamais faria algo para prejudicar alguém. Tudo que fiz foi tentar, eu tentei até o meu último momento. Todas as medidas estão sendo tomadas judicialmente. Judicialmente, o povo já falou, pronto, barraco, processar a Viih Tube, barraco da Viih Tube, pronto, processo, o que que é isso? Processo? E depois também ela começou a postar umas frases meio misteriosas nas redes sociais dela, tipo isso aqui, ó, se você não tiver empatia o suficiente para se importar com o coração do outro, a vida te colocará no mesmo lugar para você sentir na pele. Isso é outra coisa também. Influenciador começa a postar indireta, pode ser que ela não tenha postado isso nem para ninguém, mas gente, acabou de sair de uma situação, aí tu posta um negócio desse, pô, vai catar aqui indireta, vai começar a vincular, vai... Tu evita. A gente evita o negócio, a gente não quer cavar o buraco, sabe? Mas às vezes a gente cava o próprio buraco por acidente, mas enfim, cavamos. E aí postou, o pessoal começou a fomentar e tá falando da ViTube, meu Deus, o pessoal começou a falar. A ViTube então veio para a internet explicar a sua versão dos fatos, falou, gente, calma, está tudo bem, resolveu postar aí essa sequência de stories que vão passar aí para vocês assistirem e dela explicando que estava tudo bem, mas que tinham dado alguns conflitinhos ali. Acabei de chegar no quarto, acabei de tomar um banho, eu ainda estou alucinada, realizada. Gente, nem eu acredito que eu consegui aproveitar tanto, que a lua aproveitou demais. Eu e o Eli, a gente só sabia chorar quando a gente se via de gratidão, de emoção, de verdade. Eu queria agradecer a todos os convidados, todos, todos, cada um, muito especiais. É agradecer a equipe, eu vou ser grata para o resto da vida, de verdade. É uma equipe enorme, cada um muito obrigada mesmo as atrações que animaram a festa, inclusive aproveitar. Eu vi que a Manu se pronunciou, eu vi que vocês estão perguntando não teve show, não teve show? Os convidados perguntaram muito não teve show? Vocês perguntaram ela não veio, ela não veio? Gente, não, ela veio sim, ela veio, ela esteve aqui. Eu acredito que ela deu o máximo possível dela para fazer o show. Estou vendo muita gente falando coisas ruins ou negativas, eu acho que não é a hora, não é o momento, é de verdade mesmo. Não quero essa energia, não quero que ninguém xingue ninguém, sabe? Mas também, para não acharem, já que estão falando disso, para não pensarem que foi falta de alguma estrutura da nossa parte, não, tá gente? A gente realmente queria que ela se sentisse o mais confortável possível, espero que ela tenha se sentido enquanto esteve aqui, o mais confortável possível, toda a estrutura, a gente sabia que a gente era da hora apertada, a gente solicitou um jatinho também para ajudar, tudo assim, tudo a gente fez do melhor mesmo, porque o show dela era para finalizar, era o mais especial de todos para a gente. Ela tem uma música que era a música minha do Eli, então assim, eu estava muito ansiosa pelo show dela, só que eu já soube de tarde que provavelmente não teria o show, porque ela já tinha perdido o jatinho, não sei o que aconteceu, gente, acredito que tenha acontecido algo realmente grave, ou alguma coisa realmente que deve ter sido muito difícil, ou algo com ela, e quando eu soube que ela perdeu o jatinho, eu já meio que perdi as esperanças de ter o show, então eu já aceitei, falei, ah gente, não quero estragar meu dia, tudo bem, acontece, e já meio que desliguei disso, sabe? Eu nem quis saber muito, mas eu honestamente acredito que ela se esforçou muito sim, porque ela ia chegar de manhã com o jatinho, porque ela tinha passagem de som, e aí às 5 horas ia ser o show dela, e às 7 a festa encerrava, o que aconteceu? Ela perdeu o jatinho de manhã, mas mesmo assim ela se esforçou para vir, só que ela só chegou às 7 e meia da noite, e aí como a festa encerrava às 7, ela só chegou às 7 e meia, mas mesmo assim a gente falou, não, chegou, bora, vamos fazer o show, só vai ter que ser um show um pouquinho mais curto, porque tinha esse horário das 7, por conta do jantar do resort do Tauá, porque ele tem horário, eu queria que as famílias, as crianças que estão dormindo aqui, jantassem bem, e curtissem o show também, era por isso o horário, eu falei, não, vai ter que ser um show mais curto, cumprimentei ela, tudo estava triste sim, honestamente, estava bem triste, por toda a situação, mas desde tarde já estava triste, e cumprimentei ela, e fui curtir minha família, e esperei, mas aí ela decidiu ir embora, acredito que por conta do próximo show, que ela já tinha um outro show, e o show não aconteceu, mas mesmo chegando atrasada, a gente queria sim ver o show, e quem quisesse jantar que fosse, quem quisesse ver o show que fosse, mas aí não deu certo. Pois é, mas parece que depois desses stories da Viih Tube, a Manu Batidão tinha mais a falar, porque ela deu uma entrevista aí pro Léo Dias, onde ela dava detalhes do que tinha acontecido, e assim gente, não foi entrevista em vídeo, foi textão, mas eu vou fazer um resumo aqui, basicamente do que ela falou, mas é um textaço, tá, explicando ali por camadas tudo o que tinha acontecido, em relação ao atraso, em relação a como ela foi recebida no evento, bafafaz, vamos lá, ela falou o seguinte, Manu Batidão, para Léo Dias, vou falar também com Léo Dias, né, mas vamos lá, às 21 horas de ontem, o Monteiro, funcionário recém-contratado, que ficou responsável pela logística da Manu para a venda Viih Tube, falou que o jato que ele tinha contratado, e que Viih Tube pagou, não ia poder mais vir, e que estava tentando outro avião, e eu falei, beleza, vamos aguardar, isso é a Manu falando, tá, e quando foi 3 horas da manhã, quando acabou o meu show, nada de resolver, então ele falou que já tinha arrumado outro avião para a gente ir para São Paulo, e quando terminasse o show, era para a gente ir para o hangar, que é o negócio lá dos aviões, né, após terminar o show, a gente foi para o hangar, e não tinha ninguém lá, não tinha avião, o piloto não atendia, o produtor, que é o Monteiro, também não respondia, eu tenho todos os prints aqui, e aí que eu fiquei até 6 horas esperando o Monteiro, ou o piloto responder, aí eu falei para o Andréia, eu vou descansar, cancelo o evento, pede desculpas para a Vi, e quando eu acordar, eu vou falar com ela, e assim que amanhecer, pede o dinheiro de volta para essa empresa, que eu vou ressarcir a Viih Tube, foi o valor de 160 mil reais, que ela pagou no jato, já é um ponto aí, que não tem nada a ver com a história, mas que eu vou falar, eu gente, nem que eu fosse trilhardário, ia ficar pegando jato, porque eu tenho um pavor de jato, de morrer em jato, gente, porque assim, a quantidade de jato, de avião pequeno que cai, é enorme, tipo, helicóptero, eu vejo muito cair, eu não sei, vocês botam aí quem tem de avião, mas eu tenho medo de aviãozinho pequeno, eu tenho medo, tá, mas aí não sei se é um medo meu, por causa de muita história, que a gente vê por aí, mas eu tenho um pouco de pânico, enfim, conversa vai, a conversa vem, falaram que encontraram um acordo ali, pra onde de fato, ia acontecer ali a festa do Eliezer e da Vitube, aí ela continuou falando assim, ó, eu ainda falei para o meu produtor, que porventura, se essa empresa não pagar, avisa e pede para a minha gerente, fazer a devolução do dinheiro do jato da Vitube, para devolver o dinheiro para a Vitube, que é a Vitube que tinha pago aparentemente, mas quando acordei em meio dia, meu marido avisou que arrumaram um avião, e íamos decolar uma da tarde, e que estava tudo certo, e que a Vi não queria que cancelasse, aí eu vi as mensagens da Vitube, falando, poxa Manu, o que aconteceu? Como é que vai ficar? E eu respondi que já tinha mandado devolverem o dinheiro dela, só que já estavam marcados para decolar a Zuma, nisso ela não me respondeu mais, liguei e ela também não me atendeu, então eu entendi que o Monteiro já tinha falado com a produção dela, já tinha resolvido, e que estava tudo certo. O fato é que com esse perrengue, com essa falta de comunicação ali entre as duas e tal, Manu conseguiu chegar ao evento, só que ela chegou atrasada, como ela comentou, o avião chegou ao Mimei, ela decolou às duas, e chegou em São Paulo por volta das 18 horas, e foi direto para o resort, eu estou vendo aqui a declaração dela, tá gente? Beleza, abre aspas, O avião chegou às uma e meia, a gente deveria ter decolado às duas, era quase quatro horas de viagem, porque era um avião ruim, o avião que havíamos alugado era um jato, e o avião que chegou lá era um turbo hélice, então para eu não me indispor com a Vi, e não ficar mais chato, eu entrei nesse avião, e chegamos lá às 18, então o avião também era diferente, teve essa treta aí do avião, enfim, negócio aí dessa indisposição de avião, eu não entendo nada, turbo hélice, me enfiou num avião que vai voar e chegar, tamo bem, o tanto que seja um avião enorme, porque eu tenho medo de avião pequeno, mas vamos lá, chegamos, entramos na van, foram mais de 30 minutos até o resort, quando nós chegamos no resort, eu fui recebida por uma moça, que eu nem sei o nome, super fria e seca comigo, mas tudo bem, ninguém me deu nem um boa noite, subi no meu quarto para colocar a minha roupa para eu cantar, e quando desci, eu achei que pelo menos a Vi Tube ia me cumprimentar, ou o Eliezer, ou a assessora pessoal dela, alguém da família, viesse me recepcionar, ou pelo menos para falar, olha Manu, estamos muito chateados com esse atraso, pelo menos para me ouvir, que alguém viesse pelo menos me acolher, porque eu fui enganada, eu caí num golpe, e eu ia ressarci-la, isso ela está falando do negócio lá, do problema que eles tiveram com o avião, que ela ia devolver o dinheiro para a Vi Tube, aquela história toda, eu acho o seguinte, a Manu também tinha que dar uma pesada no fato de que, do meio jeito que ela estava chateada, por todas as coisas que aconteceram, era o evento da Vi Tube, do Eliezer e da filha deles, e é óbvio que eles também deviam estar chateados com esse atraso, estava um clima, uma situação chata, quando uma situação chata acontece, eu iria lá e ia falar, chama eles aqui que eu quero conversar com eles, que eu quero esclarecer a situação, porque fica essa coisa, é por isso que eu falo, que me irrita às vezes o mundo de influenciador, essa coisa meio de ego, de eu não vou lá, eu sou estrela contratada, e a outra, ah, eu que contratei, também não vou lá, vamos sentar e resolver? Chama lá, filha, eu não gostei, etc, mas o que aconteceu? O povo fica com, ai, não vou falar, fiquei chateada para fazer cara, ai, também não vou, porque eu fui contratar, vai lá e resolve, vamos todo mundo sentar e resolver, gente, todo mundo adulto, sabe? Aí ela falou o seguinte, continua aqui, eu cheguei, troquei de roupa, desci, e no caminho do palco, eu vi a Vi e fui cumprimentar ela, falei, Oi, Vi Tube, tudo bem? E ela disse, Oi, e foi embora, ai eu virei para a assessora, que estava me guiando até o palco, e perguntei, a Vi Tube é assim com todo mundo? E ela falou, não sei, e eu fiquei sem acreditar naquilo, que estava acontecendo, e me perguntei, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu fui de coração, minha família ama a criança, a lua, assim, claramente a Vi Tube estava chateada, e assim, gente, cumprimentou, mas também não deve ter sido a rainha da simpatia, tá errada? Não sei, tá certa? Também não sei, é que eu acho que, pra mim, virou muito uma coisa de egginho, de celebridade, de, ai, atrasou o meu evento, ai, tipo, foi uma confusão que aconteceu, os dois poderiam ter sido adultas, e ter conversado, sabe? É assim que eu estou enxergando essa situação, não sei, não estava lá, estou vendo de fora, né, pela declaração aqui das duas. Depois, essa mesma moça que me acompanhou até o palco, chegou e falou, olha, a Vi pediu para eu te avisar, que você precisa cantar em 30 minutos, e eu falei, como assim? Pois fale pra ela, que se ela não quiser que eu cante, eu posso ir embora. Ai também, meu amor, calma, as coisas tem hora. Então assim, tudo bem, se você tiver que cantar 30 minutos, já não teve uma confusão toda, custa cantar 30 minutos, pelo menos pra fazer as pessoas felizes ali? Não. Ai o povo começa a virar uma guerra de ego, tá entendendo? Porque, ai, eu estou pagando, então vai cantar 30 minutos, só que não tinha mais hora de evento, que a Vi Tube já tinha falado lá nos stories, mas ao mesmo tempo, ela queria cantar mais, só que, não dava, porque o evento já, tá entendendo? Vira uma coisa de querer do seu próprio jeito, e isso é uma coisa que acontece muito com o influenciador, com gente famosa no geral, gente, nunca vai ser só do seu jeito. Existem caminhos, conversas. Ai ela falou, eu viajei 4 horas, tive toda uma despesa pra estar aqui, nem comer eu comi hoje, então eu virei pra meu marido e falei, Anderson, eu quero ir embora, eu não estou bem, não estou feliz, eu não estou bem para entregar o meu melhor, eu não vou ganhar nada cantando aqui. Ninguém veio falar comigo, eu dei meia volta e fui saindo, e veio uma assessora e ficou falando, você está precisando de alguma coisa? E eu disse, não, eu só quero ir embora. Finalizou aí. Então, meio que ela basicamente disse aí, nas entrelinhas, que não se sentiu muito bem tratada pela VTube. Só que a VTube não ouviu isso pacificamente, porque ela deu essa declaração, depois da VTube ter feito uns stories tentando, né, dar uma amenizada, dar uma passada de pano, a Manu fez essa declaração, a VTube comentou aí no post, que estava divulgando essa matéria, falando o seguinte, gente, já falei que tudo bem que já foi, agora falar que eu ignorei é brincadeira, hein, eu cumprimentei educadamente e fui curtir minha filha, se ela esperava que eu fosse soltar fogos e babar ovo dela, depois chegar duas horas e meia atrasada, sinto muito. E eu pergunto, está errada? Também não está, cumprimentou. Mas a Manu passou também por várias coisas lá, né, vários atrasos, várias coisas que ela está resolvendo judicialmente, também devia estar cabeça a mil. Mas aí, pô, custa chamar a pessoa para conversar, falar, pô, vem cá, porque óbvio que os pais vão estar chateados, gente, é tentar entender um pouco o lado do outro, porque é isso que eu sinto. Às vezes, não estou falando que é nesse caso aqui, mas no geral, as pessoas, elas enxergam tanto o elas, o como eu estou me sentindo, que você não entende que, como você está se sentindo, também tem uma outra pessoa que está sentindo outra coisa, sabe? Inclusive, a treta começou a tomar situações meio estratosféricas, quando outros influenciadores, que assim, são amigos ou convidados, ou estavam ali no meio do rolê, ou conhecem as pessoas envolvidas, começaram a comentar e fomentar sobre isso. Que já me incomoda um pouco, mas vamos lá. Começaram a comentar coisas, sobre o fato de que, talvez em outros eventos, a Manu Batidão já tinha dado alguns problemas, não sei direito, tá? A Mirela Santos, que comentou isso, ela postou o seguinte, Essa moça não é uma que causa sempre o aniversário barra feste de artistas? Se eu não estou enganada, acho que já vi algumas notícias. Será que a Vi não viu algumas situações constrangedoras, que essa moça já fez em alguns outros lugares? Tadinha, bem no primeiro nível da lua. Bom, mas de qualquer forma, acabou gerando um marketing para a cantora, mesmo sendo ruim, ser lembrada dessa forma, mas mesmo assim, de alguma forma, não deixa de ser lembrada. RS, RS, poxa situação. E não foi só ela que falou sobre isso, outras pessoas que estavam no evento fomentaram também, falaram, ai, Manu foi embora, queria assistir o show da Manu, trouxeram o assunto aí para a história, Carlinhos Maia também, que não estava no evento, mas conhece os envolvidos, também fez stories e tal. É que eu vendo essa história de fora, não conheço ninguém, então por isso que eu meto o medo dele mesmo. Aí sempre fico pensando o seguinte, conheço de vista, muitas dessas pessoas, mas não sou amigo delas. Eu fico pensando assim, eu fico imaginando amigos, amigos próximos, familiares, nossos, né, porque a gente aqui está comentando como, né, espectador, porque não somos próximos de nenhuma dessas pessoas, não conhecemos essas pessoas. Mas assim, imagina só, você faz uma festa, aí dá uma merda na sua festa, no barraco na sua festa, aí amigos seus, pessoas próximas, pessoas envolvidas ali, começam a fazer stories e a trazer mídia para um negócio que está acontecendo ali dentro do seu evento. Eu acho que eu ia ficar bom, eu não ia gostar, sabe? Isso é uma culpa, porque tu já pensou? Tu faz uma festa, aí tua prima faz stories falando, ai, faltou carne aqui na festa da Juliana, tu tá entendendo? Aí as pessoas começam a falar os negócios, aí a sensação que dá é que todo mundo quer um pedaço ali. A gente aqui está comentando, porque, né, veículos de mídia comentam as coisas, a gente comenta, canais de opinião, canais de fofoca, as pessoas vão comentar. Agora, os amigos, as pessoas próximas, elas deviam tentar dar uma abafada na situação, é o que eu acho, né? Enfim, todo mundo tentando puxar ali uma abada treta e tal, é beleza. O fato é que começou a virar uma grande guerra na internet e começou a vir hate de um lado e de outro, o hate começou a pegar solto ali. Muita gente começou a criticar e xingar muito a Manu, apesar de que eu entendi também que ela passou por muitos perrengues, mas muita gente começou a xingar muito ela, falar que ela é muito sem noção, enfim, atacar muito mais a Manu do que a própria Viih Tube. Tanto é que a própria advogada da Manu teve que vir aí a público e falar, gente, vamos lá, vamos dar uma segurada aí, porque eu estou vendo os comentários, estão xingando pessoalmente minha cliente, e não é assim. Você tem uma opinião sobre uma coisa, beleza, agora você xingar já é demais, porque a gente sabe que a galera na internet, às vezes, perde a mão, né? Vamos ver o depoimento da advogada. Gente, mais uma vez eu venho aqui para fazer um esclarecimento, dessa vez em relação a nossa cliente, a Manu Batidão, porque eu estou vendo aí que está crescendo um movimento na internet, várias páginas postando coisas que elas não acompanharam, que elas não viram, sobre a situação do aniversário da filhinha da Viih Tube, justamente que a Manu não foi por culpa dela, mas ela não conseguiu cumprir essa agenda, chegar no horário. Já estamos apurando as responsabilidades, tomando todas as providências, mas foi um problema que ocorreu com o jato, então eu já posso antecipar isso para vocês, mas de qualquer forma, sobre essas acusações, estão falando, mas maltratou o pessoal do hotel, maltratou... Gente, ninguém viu, não vamos novamente agir da forma que eu sempre falo, essa massa julgando por algo que não testemunharam, que não viram, que alguém postou e que já está levando à frente como se fosse verdade. Então, eu só estou pedindo aqui um pouquinho de atenção em relação a isso, que vocês tomem cuidado, todos os fatos estão sendo esclarecidos. Gente, a Manu é uma pessoa extremamente séria, comprometida com o trabalho dela, com o público dela, com os contratantes dela. Então, eu só quero que vocês tenham aí cuidado em relação a esse tema, até para não acarretar uma responsabilidade também para vocês, enquanto as páginas que estão postando, que não testemunharam, não tem um vídeo, não tem uma foto dessas acusações que estão fazendo, então para que vocês também não venham a ter algum tipo de problema, então realmente eu peço que tenham esse cuidado, essa responsabilidade em relação ao que está sendo postado sobre esse caso da Manu. Gente, a internet não é terra sem lei, então tem realmente a necessidade de tomar um cuidado em relação a tudo que se fala, tudo que se posta, tudo que se acusa, porque quando não existe prova em relação a esses comentários, inclusive até mesmo os comentários das postagens, as curtidas, os compartilhamentos, em relação a isso, é a imagem de um artista que leva anos para ser construída, com muita credibilidade, com muito trabalho, com muito suor, para de repente as pessoas chegarem e fazer qualquer tipo de comentário dessa forma. Então realmente, com muito cuidado. Mas vamos lá, se esse fosse o grande único barraco do evento, estava ótimo, tá gente? A gente ia falar assim, caraca, terminou até que bem, e olha que já foi um barraco, para mim já foi bastante barraco, porque já entregamos bastante conteúdo, mas não, porque aí, teve uma publicidade que a Viih Tube fez, dentro ali da festa da filha dela, que ela já estava fazendo também, já tinha um tempo, que também não pegou bem. Uma publicidade de salário-maternidade, que muitas influenciadoras aí estão fazendo, tá gente? O resgate de salário-maternidade pelo INSS. Várias influenciadoras estão fazendo, como aqui ó, vamos ver pessoas que já fizeram essa publicidade. O próprio Eliezer, a Viih Tube, Tata Werneck, Claudia Raia, Mirella, Estê Matos, Emily Garcia, Gabriela Pugliese, Maíra Cardi, Nicole Balls, Caroline Olima, uma galera, uma galera já fez essa publicidade aqui. Inclusive eu vou colocar alguns exemplos aí, apagando aí o nome da empresa, mas só pra vocês entenderem que são empresas, às vezes são empresas diferentes, mas é o mesmo serviço que a galera tá meio que divulgando. Jean, não estou entendendo, mas que publicidade é essa? Do que que se trata isso? Vou contextualizar agora. O influenciador chamado Guga Figur, já trouxe ele aqui algumas vezes, ele é um influenciador que ele, ele sempre fala sobre supostos golpes, supostas publicidades esquisitas que alguns influenciadores fazem, e fala, expõe aí essas publicidades e por que que elas são problemáticas. Vou colocar o vídeo dele explicando aí por que que é um problema essa publicidade aí do salário-maternidade e essa coisa aí misturada com o INSS. Golpe do licença-maternidade divulgado por várias blogueiras, entre elas a Vitube, MC Mirella, Emily Garcia, até Tata Werneck, Cláudia Raia e Padre Patrick divulgaram isso. E não sou eu que estou dizendo isso não, no próprio site do INSS vem dizendo, fuja dos golpes, o INSS não utiliza intermediários para a concessão deste benefício e nem cobra multas ou valores aduantes para que o salário-maternidade seja liberado. Eu postei isso no Instagram e muita gente veio defender, dizendo que não é golpe, que é um serviço de assessoria e que está facilitando a vida da pessoa que não sabe dar entrada no benefício. Gente, essas empresas cobram 30% do valor do benefício por algo que é simples. É só baixar o aplicativo do INSS, mandar os documentos e pronto. Tem tutoriais de dois minutos ensinando isso na internet de graça. Seria o mesmo que na época da pandemia alguém cobrasse 30% do valor do auxílio emergencial somente para cadastrar a pessoa no aplicativo. Isso não faz sentido. Essas blogueiras cobram caro pelas publicidades, então só daí já dá para perceber o quanto que essas empresas faturam em cima das mães. Comentário que eu recebi da seguidora, eu caí nesse golpe, tive que dar R$ 2 mil a eles. Olha o outro, tem uma conhecida minha que fez isso através da assessoria, de R$ 5 mil e pouco, ela ganhou R$ 3 mil. Eles ficaram com R$ 2 mil dela. Assim fica fácil, eu abro uma empresa de assessoria, vou lá, contrato 10 estagiários, coloco eles para ficar cadastrando as mamães lá, que é uma coisa banal. Cada mãe que entrar eu ganho R$ 2 mil, me sobra dinheiro suficiente para pagar o caixa das blogueiras e ainda enriqueço facilmente. Se a blogueira realmente se importasse com a seguidora, o mínimo que ela poderia fazer é gravar um passo a passo ensinando a seguidora a conseguir o benefício. E se por um acaso a seguidora não conseguiu por algum motivo, aí sim justificaria contratar uma assessoria para fazer para ela. É, gente, eu acho meio complicado de defender, ainda mais entendendo aí o todo, né? Ainda mais sabendo que no próprio site do INSS ele diz para as pessoas fazerem de uma maneira direta. Mas vamos lá. Vamos trabalhar aqui com fatos. Muita gente estava nos comentários falando que já passou por isso e contratou uma assessoria e que teve um bom serviço, mesmo perdendo uma parte do dinheiro, porque sim, você perde uma parte do dinheiro quando você contrata o serviço, que você paga por esse serviço, né? O que poderia ter feito por fora, mas que gostou do serviço. E outras pessoas falando que contrataram esse tipo de assessoria que sentiram que foi uma espécie de golpe. Então estava bem dividido ali a galera falando bem, uma galera falando mal. Mas, nesse vídeo do Guga, o próprio perfil do INSS, ou seja, o perfil oficial do INSS, que, né, libera esse benefício, comentou o seguinte. O INSS agradece seu vídeo. Muitos falsários ou caça-cliques utilizam o nome do INSS para se promover. E pior, dão informação equivocada. A própria mãe faz o pedido pelo aplicativo ou site Meu INSS. Outro ponto. Para ter direito ao salário maternidade, é preciso ser contribuinte previdenciário. Quem precisa de auxílio deve checar antes na OAB. Se o advogado é credenciado. Ou seja, se for fazer por um advogado, ver se o advogado é credenciado, buscar informações. Existem pessoas se passando por advogados para aplicar golpe ou extorquir pessoas. Você acabou de prestar um bom serviço de utilidade pública. Mais uma vez, o INSS agradece. Ou seja, o próprio INSS não acha muito legal esses serviços porque ele chegou lá e comentou isso. Tem pessoas que fazem serviço direito? O próprio INSS falou que tem. Mas tem muito golpe por aí. Então, tem que ter um cuidado. Melhor as pessoas procurarem por elas próprias um advogado para correr atrás disso, senão ir aí no que as pessoas estão divulgando. Só que o INSS deu a entender bem isso aí. Obviamente, eu quero ouvir a opinião de vocês aí nos comentários. Vocês acham que é ajuda? Acham que é um golpe? Suposto golpe? Comenta aí que eu quero saber. Na minha opinião, eu acho maldade você indicar para os seguidores uma coisa que eles conseguiriam fazer por conta própria, sendo que vai ter uma taxa ali cobrada. A menos que você deixe isso claro, que nem o Guga falou no vídeo. Eu acho meio errado, tá? Eu acho assim, bem sem noção. Porque se você quer ajudar os seguidores, por que você não explica a maneira grátis dele fazer isso? A gente sabe que a maioria das pessoas que seguem esses influenciadores... Gente, a maioria das pessoas do Brasil não são ricas. As pessoas estão buscando um benefício porque elas estão precisando de dinheiro. E aí você ainda vai perder dinheiro com uma empresa? Se tem um caminho para você não perder, por que os influenciadores não falam sobre isso? Eu, inclusive, vou indicar, se você quiser saber mais sobre esse benefício, pesquisa aqui no YouTube. Tem tutoriais muito simples. Inclusive, no próprio perfil do Guga, esse influenciador que eu falei, tem um fixado ali explicando rapidamente como você faz isso. Então, gente, é muito simples. Então, procure informações. Não acredita em tudo que os influenciadores falam. Ah, é muito mais fácil fazer por aqui. Não é. Às vezes você consegue fazer um negócio. Questionem as informações que vocês recebem dos influenciadores. Eu sempre falo isso aqui nos vídeos. Enfim, eu quero saber a opinião de vocês sobre toda essa treta. Eu vou falar a minha opinião, tá? Nessas horas, gente, eu agradeço por, sabe, às vezes não fazer evento, por, sabe, cantar um parabéns, um bolinho em casa, com menos gente, porque aí você evita o desgaste, né? Evita a exposição, evita o barraco. Eu sei que a galera na internet trabalha com barraco, né? E às vezes com monetização e viu. Mas precisa. Às vezes tu não vai melhorar a tua saúde mental se tu fizer um negocinho um pouquinho mais controlado. Mas é isso. Eu quero, obviamente, ouvir a opinião de vocês sobre tudo isso, sobre essa história da publicidade e também sobre essa treta aí da festa da VTube. Quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso. E também quero ouvir a opinião de mamães que já usaram assessoria, se gostaram ou não, pra gente ter um lugar seguro aqui nos comentários pra gente falar a verdade. Então mamães que já usaram assessoria, se sentiram enganadas ou não, ou tiveram boas experiências. Mamães que fizeram sozinhas esse lance aí pelo NSS. Foi Fácil? É Simples? Como é? Comenta aqui pra outras mamães também conseguirem ver e tirarem as suas próprias dúvidas, tá? Enfim, é isso. Espero que esse vídeo, além de ter entretido, também tenha informado alguma coisa pra vocês. Se você puder compartilhar esse vídeo com outras pessoas também vai ajudar muito a gente chegar a mais pessoas. Não esquece de seguir aqui o canal, curtir, comentar, qualquer coisa que você puder fazer pra ajudar a engajar esse vídeo é muito bom pra mim. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo pra vocês e eu espero vocês no próximo vídeo aqui do canal porque a gente tá tendo muito vídeo aqui, tá? aqui no canal de cortes. Se você não tá seguindo o canal de cortes, lá tem vídeo diário e aqui tá tendo vídeo duas vezes por semana e live duas vezes por semana. Ou seja, você consegue ver, conversar com a gente ao vivo, consegue assistir vídeo aqui, vídeo lá, muita coisa, tá? É isso. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau.